Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu com a nova tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge BL7000, então bora pro vídeo. O BL7000 é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 10 de setembro de 2017. Ele possui 5.5 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é de 401. O processador é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Suas duas câmeras traseiras são fabricadas pela Samsung e possuem flash. Sua frontal também é fabricada pela Samsung e também possui flash. As três câmeras do dispositivo são todas iguais, são de 3 megapixels fabricadas pela Samsung. A traseira consegue gravar 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Sua memória interna 64GB, expansível até 128. Na parte conectividade, ele possui entrada para dois chips, ou um chip e um cartão SD. Ou seja, ele possui aquele velho esquema de baia híbrida. Ou dois chips, ou um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN, ele possui GPS, a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o sensor biométrico. E aqui chegamos ao grande foco do celular, que é a sua bateria de 7060 mAh, fabricada pela Dodge. Ela possui uma entrada de energia que vai de 5V 2A até 12V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal e couro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, preto e ouro e um peso de 220 gramas. Se você quiser ver as medidas do aparelho, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então à parte mais importante do vídeo, que é os prós, os contras e o preço. Bem, falando de preço, ele está sendo encontrado por R$ 520 aqui nos links da descrição, e vamos aos prós dele. Primeiramente, sua bateria é de 7000 mAh, que vai te garantir uma boa usabilidade de tarefas pesadas, 4G, ver vídeo, ouvir música durante o dia inteiro, já que é uma bateria de altíssima capacidade. Depois, vem seu quick charge, que a Dodge afirma que é capaz de carregar essa bateria gigante em apenas uma hora. Eu chuto que seja uma hora e meia, porque sabe, as marcas sem dar aquela aumentada, talvez entregue uma hora. Porque 12V 2A é realmente uma capacidade muito grande de carregamento. Mas, isso só vamos poder ver quando lançar o celular, mas eu acredito que uma hora e meia, com uma bateria desse tamanho, já é um grande avanço, já que ela tem 7000 mAh. Só pra você ter como base de comparação, o celular de 4.000 mAh com quick charge, ele carrega em 40 minutos, mais ou menos. Um de 7000 mAh carregar em uma hora e meia, não tá tão ruim assim. Depois, vem seu armazenamento de 64GB, como eu vivo falando, é o suficiente para sobrar pra um usuário comum. Se você for guardar arquivos no celular, como filmes, séries, essas coisas, talvez você precise usar o cartão SD. Mas pra um usuário comum, que não vai ficar armazenando essas coisas no celular, tá numa capacidade excelente e vai te sobrar bastante memória. Depois vem a RAM e o processador, que esse processador, ele não é muito forte, ele não é muito recomendado para jogos, mas para a tarefa do dia a dia, ele é bem otimizado. Junto com os 4GB de RAM, não vai te deixar na mão, vai te dar uma boa usabilidade no seu celular. E as câmeras da Samsung, a Dodge escolheu um ótimo modelo de câmera da Samsung, porque ele é barato, mas ele não te deixa na mão no quesito fotos. Gravação também, ele quebra um galho, tem uma qualidade mediana, ok? De noite, deixa um pouco a desejar, mas por R$520,00 nós não podemos exigir muito das câmeras. E o único contra ficou que ele não tem nenhum tipo de proteção na tela, eu recomendo fortemente você comprar uma película de vidro assim que você adquirir este aparelho, ok? Quando você for comprar, já compra junto uma película de vidro, uns 5, 7 reais, não vai fazer falta, visto os benefícios que ela vai te trazer de evitar prejuízos futuros ao quebrar a tela do seu celular. Então, recomendo fortíssimo uma película de vidro. Mas os prós e os contras foi isso, mas me diz aí, você compraria o Dodge BL7000? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição pra você poder dar uma olhada. Então, foi isso pessoal, se você gostou do preview do Dodge BL7000, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.